Ô, Léo, qual que foi o melhor treinador que você trabalhou e o pior? O pior? Posso começar pelo pior? Vou falar logo o que foi o que eu... Foi o meu último treinador e o pior treinador. Pera aí. Rogério Zimmermann. Rogério Zimmermann? Muito ruim? Muito ruim. Não sei quem é direito. Não, nem queira saber. Por quê? Ponto. Ele é ruim ou ele é filho da puta? Não, é ruim. É ruim mesmo? Cara, o melhor é... Pô... É difícil falar, né? Mas o homem... Você trabalhou com muita pica aí. Trabalhei, pô. Sim, lógico. O Vanderlei. Pô. O cara que... Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. Abel, eu gosto muito. Paulo Autuori. Paulo Autuori é do caralho, eu gosto dele pra caralho. Esse é um dos caras, eu falo toda vez que eu encontro ele. Se hoje eu fiz essa carreira toda que eu fiz de cara no futebol, eu devo a ele. Por quê? Porque assim, quando eu vim de fora da Holanda pro Botafogo, ele era o treinador. E eu vim como meia, porque eu jogava como meio campo. E aí, eu jogava aquele meio campo que hoje tem, que é o extremo hoje que a gente usa, né? E eu jogava sempre aberto. Aí ele me chamou um dia na sala, falou assim, eu vou jogar com três zagueiros. Eu vou te tirar do meio, vou te colocar como ala. Quer jogar ali? Falei, Paulo, se tu tá falando, eu vou te ajudar ali. Não é uma posição que eu tô acostumado a jogar. Sim, aqui no Brasil eu não tô acostumado a jogar, três zagueiros. Mas vamos. Joguei um jogo. Joguei o segundo, ele me chamou de novo. Falou, vou te colocar de lateral. Vai nessa posição que tu vai ser um dos grandes laterais do futebol brasileiro. Falei, vou comprar tua ideia. Aí comecei. Jogar, comecei a gostar. É muito tranquilo jogar na lateral, Rico. Assim, infinitamente melhor do que jogar no meio campo. Rico, eu falo... Depende do demônio que tu pega pra marcar também, né, cara? Não, Rico, mas assim, os caras falam, pô, tá maluco, lateral, vai, volta, sei o que tem que... Cara, mas tu toda hora tu pega a bola de frente. Tu tem todo o campo de frente. Caraca, que lugar ali no meio campo tu vai pegar toda hora de frente? Ainda mais que o futebol hoje, que não tem espaço nenhum, né? Pô, Rico, é só questão de posicionamento. E aí ele foi me orientando. Foi me orientando. E toda vez que eu encontro ele e falo, Paulo, eu só tento te agradecer. Porque além de ser uma pessoa espetacular... Espetacular. Coração, assim, mil, corretíssimo. Tu foi um dos caras que mudou a minha vida, pô. E ele, pô, agradece e tal. Ele sabe, assim, ele foi um dos caras que... Eu gosto demais dele. Tá nessa lista. Ele me deu uma Libertadores e um Mundial. Eu não tenho nem o que falar dele, né, irmão? Isso aí pra mim é... Não tem um que não goste dele. Não tem? Eu não conheço ninguém no futebol que não goste dele. Tem algumas pessoas no futebol que todo mundo odeia. E tem algumas pessoas no futebol que, caralho, todo mundo conviveu. Jogador, dirigente, técnico. Todo mundo gosta do cara. O Alto Ori é um dos que mesmo... Ninguém tem o nada... Todo mundo... O Alto Ori é um gentleman. Educado. Tu vai falar. Onde tu for falar dele. Sabe pra caralho, inteligente. Só que ele, talvez... Às vezes, ele pode se prejudicar pra não fazer parte do esquema do jogo, né? Ele não é... Ele é muito correto. É, ele faz parte da brincadeira. Ele não aceita aqui. Tu já viu muita merda no futebol, Léo? Sacanagem mesmo? Ah, assim... Sacanagem diretamente, não. Mas tu vê ali que é alguma coisa, pô... Mas do quê? De juiz? De empresário? Do quê que você... É, às vezes, colocar um jogador que, pô... Tu vê que não tem condições. E aí o cara tá ali... E o empresário fez algum esquema com alguém. Não tem como. Aí, às vezes, tá ali o cara. E daqui a pouco, pô... Ah, foi pra fora. É. Cara, umas coisas assim de ouro. Tatu na árvore. Caraca, meu irmão. É que tatu não sobe na árvore. É isso. É foda.